É prioridade, exclusividade, tá de sacana Se você quiser voltar pra ser minha diversão Vinha fugir da meu lance, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha diversão Vinha fugir da meu lance, minha segunda opção Eu te dei amor, foi só ter o meu coração E você voou, deixou minha vida sem já Eu te dei amor, foi só ter o meu coração E você voou, deixou minha vida sem já Ad platform, nossa unir foi se aventurar Voou, voou, vou usando de galidade Agora quer voltar É prioridade, exclusividade, tá de sacana Se você quiser voltar pra ser minha diversão Vinha fugir da violência, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha diversão Vinha fugir da violência, minha segunda opção Vinha fugir da violência, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha diversão Vinha fugir da violência, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha diversão Vinha fugir da violência, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha diversão Vinha fugir da violência, minha segunda opção Ei!